Notícia importante e muito urgente sobre o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E parece que sim, o presidente sofreu um novo pedido de impeachment feito por um deputado. Na sequência eu vou mostrar para vocês o vídeo do pedido de impeachment e o que o deputado alega que o Lula cometeu para sofrer esse pedido de impeachment. Já vou trazer esse vídeo para vocês, vou trazer todas as informações e para vocês sempre ficarem atentos às últimas novidades e informações políticas. Já se inscreve nesse canal aqui, eu vou sempre estar atualizando vocês. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças. E olha só, esse novo pedido de impeachment, segundo o deputado Sanderson, do estado do Rio Grande do Sul, acusa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de crime de responsabilidade. Qual a sua opinião sobre isso? Você apoia o pedido de impeachment? Já registra aqui no comentário. O Sanderson apontou que o presidente atentou contra os poderes e a Constituição ao dizer que o impeachment de Dilma foi um golpe. Olha só, hein? Com 26 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, O deputado federal, o Biratã Sanderson, do Rio Grande do Sul, protocolou então o pedido de impeachment. Apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro, o parlamentar aponta que o petista cometeu um crime de responsabilidade ao afirmar que a cassação do mandato de Dilma Rousseff na presidência foi um golpe de Estado. A declaração de Lula foi feita em uma viagem para a Argentina, quando relembrou então o impeachment da Dilma em 2016. Vocês sabem que depois de um movimento auspicioso, quando governamos de 2003 até 2016, houve um golpe de Estado que derrubou a companheira Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita à presidência pública, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Sanderson afirmou em seu discurso, inclusive eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui já na sequência, para vocês acompanhar o que o Sanderson falou, mas ele afirmou que o discurso então do chefe do executivo atenta contra os poderes e contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de um impeachment pela flagrante em prática de crime de responsabilidade. O que você acha disso? Olha só, com isso então ele apresentou já o pedido à Câmara dos Deputados, está rolando em todas as redes sociais esse pedido aí e vai dar o que falar, hein? Porque o Sanderson inclusive colocou na sua rede social, no Twitter, ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, o Lula com isso atenta contra os poderes e contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de um impeachment pela flagrante prática de crime de responsabilidade. Agora então, como que vai funcionar? Fica a cargo da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, julgar se dará prosseguimento ou arquivo esse pedido. No entanto, não há um prazo para que seja apreciado, mas a sua opinião, o Lira vai acatar esse pedido de impeachment? Você acha que o Lira está do lado do Lula? Ele vai segurar esse pedido e olha só. E vale ressaltar também que o Bolsonaro, durante o seu governo, ele recebeu 158 pedidos de impeachment protocolado em seu mandato. Nenhum foi dado sequência. Vamos mostrar para vocês aqui, acompanhem, manifesta a sua opinião sobre isso. Eu vou mostrar o vídeo completo, onde o deputado federal Sanderson, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do plenário, fez um discurso lá, deixou gravado e está viralizando nas redes sociais. Está muito popular esse discurso aí, as pessoas estão preocupadas com isso. Eu quero que você assista esse vídeo e eu vou voltar aqui com as últimas informações sobre isso. Olá, amigos, aqui deputado federal Sanderson, no plenário da Câmara, quando apresentei um pedido de abertura de processo de impeachment contra o atual presidente Lula da Silva. Porque no dia 23 de janeiro, num evento oficial lá na Argentina, ele como presidente do Brasil, numa fala oficial, pública, inclusive falando para autoridades estrangeiras, ele disse uma grande mentira, no sentido de que o Brasil, em 2016, vivenciou um golpe de Estado, dizendo que o impeachment de Dilma Rousseff fora um golpe de Estado. Uma mentira, algo abjeto, algo reprovável e, por isso, encaminhei o pedido aqui para a Secretaria Geral da Câmara dos Deputados para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, receba esse pedido, que foi muito bem fundamentado e o plenário da Câmara decida no interesse da nação brasileira. Não podemos aceitar um presidente que vai lá fora mentir a respeito da democracia brasileira. É, você viu, então, que o pedido já foi feito, o Sanderson colocou já, inclusive, nesse protocolo, ele deu vários dados extras sobre o discurso do Lula, o que preocupou alguns apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se o Arthur Lira der seguimento nesse pedido de impeachment aí, pode complicar já o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, no começo já de sua empreitada, como dá para se dizer agora, sua jornada como presidente. Então, vamos ver agora como serão os próximos capítulos aqui. Eu vi que as pessoas já estão colocando o seu comentário. Para você que apoia esse pedido, registra. Para você que defende o presidente aqui, eu quero ver todo mundo colocando nos comentários. E eu volto aqui com mais informações. Obrigado.